Olá, como vai você? O que você espera de um curso de confeitaria? Eu, Eduardo Salotti, juntamente com a Tatiane Borges, preparamos para você o curso Confeitando com Tati e Edu. Nós temos uma confeitaria aqui há sete anos na cidade de Guarulhos e toda a nossa experiência em produção, desenvolvimento e gerenciamento de uma confeitaria estarão completamente nas suas mãos através do curso Confeitando com Tati e Edu Salotti. Aqui abaixo, na descrição desse vídeo, o primeiro link é de um grupo do WhatsApp. Você clicando, automaticamente você passa a participar do nosso grupo. É um grupo silencioso. Esse grupo só vai ser aberto dois dias antes do lançamento do nosso curso. Então você pode entrar nesse grupo que você vai ficar no modo offline dentro desse grupo. Porque as pessoas que estiverem nesse grupo, elas estarão sendo os primeiros a participarem dessa oportunidade que pode significar a mudança completa da sua vida nesse ano de 2019 que se inicia. Fica comigo nesse vídeo porque nós vamos colocar na sua mão uma chave que vai virar e a sua vida vai mudar a partir de então. Olá, como vai você? Eu me chamo Eduardo Salotti. Eu sou coach, sou confeiteiro, eu sou empresário na área de bolos e trabalho com educação à distância na área da confeitaria. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você acha que o sucesso acontece por acaso? Sucesso não acontece por acaso. Sucesso é resultado de treinamentos, cursos, pesquisas, testes e muito mais. Você gostaria de saber e conhecer o segredo das fotos de Instagram? Qual equipamento usar? Qual aplicativo utilizar? Qual tipo de iluminação é a mais adequada para tirar fotos de bolos? Você sabia que existe uma psicologia aplicada às frases de Facebook, Instagram, WhatsApp que vão levar o seu cliente a comprar de você o seu produto? Exatamente, existe toda uma ciência, existe toda uma tecnologia por trás das frases de redes sociais. O seu cliente que está olhando aquilo que você está postando, seja uma frase, seja uma foto, ele pode ser influenciado, induzido, persuadido a comprar com você. Mas você precisa usar as técnicas corretas e dentro do nosso treinamento você vai aprender todas essas técnicas. Você sabia que os aplicativos mais populares como Facebook, WhatsApp, eles têm robôs completamente gratuitos que vão trabalhar 24 horas pelo seu negócio? Isso mesmo, eu quero ensinar você a utilizar os robôs gratuitos da internet. Eu não sei se você é iniciante ou não, mas eu quero dentro desse treinamento, confeitando com Tati e Edu Salote, mostrar para você os principais erros de quem decide trabalhar por conta e trabalhar com bolos. Você acha que é algum tipo de perseguição espiritual? Ou você acha que é algum tipo de inveja que tem feito o seu negócio não dar certo? Será que você já parou para pensar que pode ser a falta de profissionalismo sua que está fazendo o seu negócio simplesmente não andar? Nós temos o caminho que vai te levar ao sucesso. A minha pergunta é, você quer saber tudo isso? Bom, se você como eu acredita que é possível vencer com determinação, esforço e investimentos certos, na hora certa e nas áreas certas, aqui abaixo, dentro do meu canal Curso Fábrica de Bolos em Casa, eu deixei um vídeo para você com essa entrevista com a Tati Borges, que deixou uma carreira na contabilidade para se dedicar 100% à confeitaria e eu também vou deixar um vídeo mostrando a minha história dentro da confeitaria, como dentro de pouco tempo eu me destaquei e hoje nós somos uma referência aqui na cidade de Guarulhos, tá bom? Então, se você tem esse interesse, aqui abaixo você vai saber tudo, tudo também sobre o nosso novo treinamento, Confeitando com Tati Borges e Edu Salote. Assim como eu sempre encerro os meus vídeos lá no YouTube, eu quero encerrar esse vídeo dizendo assim, Bom é o futuro, vamos prosperar! Eu sei que existem muitas perguntas que perturbam muitas pessoas que desejam começar a trabalhar por conta com confeitaria, mas meu nome é Eduardo Salote e eu estou aqui direto da confeitaria Doces Requinte na cidade de Guarulhos para dizer para você que no dia 11 de dezembro nós vamos começar a divulgação do nosso novo curso de confeitaria, Confeitando com Tati e Edu Salote. É simplesmente imperdível! E aí E aí E aí Obrigado.